Bom, deixa eu entrar aqui na minha cozinha, porque eu quero mostrar pra vocês que vai ter grandes mudanças a partir da outra semana aqui nessa minha cozinha, olha só. Acabei de passar um pano no chão, porque os cachorros entraram aqui. Pensa, gente, tá chovendo. Olha como é que tá aqui hoje. Olha, chuva. Ó, onde os cachorros andam, eles deixam isso dali no chão, ó. Lama, barro, puro. Então, eles entraram aqui na minha sala, pensa bem a sujeira que fizeram. Aí, eu já tirei eles daqui, né, passei um paninho, e agora eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Essa semana que vem, deve estar chegando a minha mesa da cozinha. Parece grande aqui esse espaço, né? Ele até parece grande, mas não é, gente. Aqui tem quatro metros quadrados, tá? Tem quatro metros quadrados. Aqui vai uma mesa, uma ilha que eu mandei fazer, né? Que é cheia de gavetas. De um lado a gente senta, do outro lado tem gavetas pra guardar as coisas aqui. Porque a cozinha, como vocês podem ver, é super pequenininha, né? Tem dois metros quadrados essa cozinha. Mas coube tudo direitinho aqui dentro. Quer dizer, falta espaço já, né? Mas, ó, aqui tem as coisinhas ali dentro, os pratos. Aqui tem os temperinhos. Ó, já tá aí as coisinhas arrumadinhas. Ó, os talheres. Nem sei mais o que tem aqui, gente. Dá até medo de abrir. Ah, aqui tem umas panelas. As panelas estão aí porque estão esperando chegar a minha mesinha, né? Então, aqui vem uma mesinha. Até que a mesa ficou grande, ficou bem legal. Daí isso aqui vai sair daqui, né? Eu deixei só por enquanto. E lá naquele cantinho, ó, ali vem um sofá-cama que tem 1,95m, se eu não me engano. Então, ele vem lá dessa parede até aqui esse pedacinho. Então, eu vou fazer um sofá... Vou fazer, não. Vou trazer um sofá-cama aqui, né? E é um sofazinho pra gente poder sentar, enfim. Depois, se precisar, vira duas camas de solteiro, né? Às vezes vem algum amigo da gente, amigas pra cá, enfim. Tem que estar preparado, né? Tem minha filha também. Tá aí, ó. Aí, gente, aqui esse móvel. Olha só esse móvel, gente. Meu Deus! Essa cristaleira aqui tem quase 200 anos. Vocês acreditam? Olha a baderna que tá aqui. Aqui, essas caixas aqui, ainda tem panela. Tem um monte de coisa de cozinha, de... Eu nem sei o que tudo tem aqui, sinceramente. Aquilo lá é pra guardar ração dos bichos que tem que tirar de lá. Nem sei o que tá fazendo ali ainda. Enfim, ó. Tem caixas aqui cheias de coisa. Meu Deus! Eu preciso organizar isso aqui urgente. Essa cristaleira. Mas o que que acontece, gente? Eu quero restaurar essa cristaleira. Eu quero ver se eu... Inclusive, mantenho esses puxadores originais, ó. Ah, eu que adoro coisas antigas, né? Olha só. Ah, eu acho super lindo. Isso aqui tem quase 200 anos, como eu falei pra vocês. Mas aí tá tudo riscado, olha só. Então, tem que lixar, fazer uma pátina, deixar um negócio bem legal aqui. Olha só que bonito. Então, esse móvel aqui eu vou restaurar. Vou esperar chegar aqui meu sofá cama, a minha mesa. E aí, praticamente, não falta nada, né? Como não falta nada? Meu Deus! Eu não tenho nem guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. Tá, então tá aqui, ó. A minha cristaleira. Aqui eu já tenho umas coisinhas guardadas, ó. As coisinhas aqui. Ah, esse aqui era a caneca, ó. Que eu viajei e trouxe pro meu pai. Tava o nome dele. Essa caneca já tá até quebrada. Mas, enfim, uma lembrança maravilhosa que eu tenho do meu pai, ó. Quando eu viajava, eu trazia as coisinhas pra ele. E aí, agora, como eu não tenho mais o meu pai presente, né? Aqui, meu pai faleceu. Eu guardo essas lembranças dele. Porque esse sítio aqui era um sonho, né? Era um sonho do meu pai também. Então, tá aí. Tem várias coisinhas. Olha que coisa linda esse daqui de café pra tomar café. As canequinhas. Essa é uma marca super legal, gente. De esmaltados, ó. Bem coisinhas de sítio, assim, né? Muito, muito lindo. Então, vou deixar aqui. E ele já tá sujinho. É, não é batido. É sujinho. Então, tá aqui, ó. Tem verde. Tem esse daqui que é mescladinho. É da Evel. É muito legal essa linha aqui. Olha só. Bem carinho de sítio, né? Ah, é um sonho ter essas coisas aí pra mim. Então, vou restaurar tudo isso aqui. Deixar tudo organizadinho, né? Agora, vou mostrar ali... Não, deixa eu mostrar primeiro mais uma visão aqui, ó. Da minha cozinha. Que depois eu volto pra mostrar pra vocês quando chegar a mesa. Ai, tô bem ansiosa pra chegar essa mesa aqui. Chegando aqui no quarto. Ó, o quarto só tem a cama. Não tem guarda-roupa nenhum. Então, eu tô guardando todas as roupas de cama, ó. Tudo aqui em cima, por enquanto. Jogo de lençol. Olha só que bonitinhos esses aqui estampadinhos de flor. Bem legal. Minhas toalhinhas. Ai, coisa linda. Mas não tem lugar pra guardar ainda, né? Aí vai... Quero ver se eu mando fazer aqui um guarda-roupa nessa parede inteira. Só isso já vai me salvar muito, muito, muito. As cadeiras aqui também que eu restaurei. Aí do ladinho de cá também, ali, ó. Toda nessa parede ali dá pra fazer um bom armário, né? Preciso de armário pra guardar as coisas aqui. Então, aqui dá pra fazer um armário até o teto também. Bem legal. E aqui uma escrivaninha, né? Pra sentar, pra lidar no computador. Ó, aqui tem a janela. Então, é isso aí que mais ou menos eu sonho pra mim, né? Aqui tá... A janela do quarto. Ó, já plantei uma arvorezinha lá fora. Olha lá, ó. Linda. Plantei uma arvorezinha ali. Que, na verdade, é uma arvoreta, né? Ali eu já trouxe umas suculentas. Também já estão todas ali. Tudo tem que ir arrumando, né? Eu vou trazendo, mas fica tudo meio que bagunçado ainda. Esse quarto aqui eu preciso arrumar urgente também. A cama. Essa cama aqui eu tinha dado pros meus pais também, né? Porque eu sempre trabalhei, tive meu dinheirinho. Eu que dei a cama pros meus pais. E aí acabou ficando de novo aí pra mim, né? Tá aí no quarto. Então, eu preciso arrumar essas coisinhas, ó. Mas eu quero vir pra compartilhar com vocês. Tá aí a minha cozinha. Ai, gente. Eu nem sei o que tem naquelas caixas lá que eu vontade de abrir, né? Vamos abrir pra ver o que tem. Porque, sinceramente, eu nem lembro mais o que tem nessas caixas ali. Meu Deus, eu acabei de subir numa cadeira, pegar... Meu Deus, isso aqui tem fotos antigas. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu e minha irmã aqui, ó, na casa. Onde eu nasci. E vivi até os 18 anos. Eu vou aguardar isso aqui de novo. Porque eu nem tenho tempo de mexer nisso daqui. Jogo de café. Ixi, tem um monte de coisa. Ah, isso aqui é pra pôr ração dos bichos. Mas eu vou deixar aí por enquanto também. Ai, porque a gente vem e não tem muito tempo de mexer nas coisas. Eu quero mexer lá fora. Plantei mais um pouquinho de grama também. Vamos ver se parou de chover. Se dá pra aproveitar mais um pouquinho lá fora. Não, não parou de chover. Olha a situação dessa calçada quando chove. É, é vocês mesmo. Vem aqui, pisam aqui. A minha bota também. Imprestável essa bota. Olha só a sujeira que tá. Meu Deus do céu. Eu queria ver se plantava mais um pouquinho de grama. Mas acho que eu acho... Eita, até me engasguei. Acho que eu vou tentar fazer isso, gente. Aproveitar que tá chovendo, né? Que quando chove, é maravilhoso pra plantio. É, olha aí, ó. De parou de chover um pouquinho. Aí eu consegui vir aqui e plantar mais três bloquinhos desse, ó. Já mostrei no outro vídeo, né? Que daí eu corto aqui os quadradinhos. Olha ali, ó. Esses aqui estão recém plantados. E aqueles... Ó, tá vendo a diferença? Aqueles bem verdinhos e esses aqui. Aqueles ali já enraizaram, ó. Aí pra render mais, eu pego uma pá e corto aqui. Corto quadradinhos. E vou colocando no chão. Do tamanho de uma mão, assim. Cada quadradinho, mais ou menos. Um pouquinho menor, talvez. Ó, então eu plantei toda essa faixa aqui. Desde lá. Tudo aqui. E aqui, ó. Essa barra aqui. Eu plantei também. Essa linha aqui, né? Aí agora me sobraram aqui três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda dá pra fazer bastante. Cada um desse dá quatro, oito, doze, dá dezesseis. Cada um desse dá dezesseis. Então vai dar pra plantar ainda mais um bom pedaço, né? Só aqui no meio, ó. Hoje até eu entrei bem com o carro marcando aqui até onde eu entro. Eu entro até aqui e daí do arré. Então eu deixo meu carro estacionado assim, né? Aí nesse local aqui eu não vou plantar grama. Talvez eu coloque umas pedrinhas, enfim. Mas quando a grama também se enraizar, cobrir tudo aqui, não fica tanto barro, né? Porque olha só, eu tive que trocar de novo de tênis. Olha que minha situação, gente. Como é que eu fico quando eu venho aqui. Porque quando eu chego, esses aqui já me pulam. Né, bolota? É, já me pulam. Aqui ainda falta plantar mais tudo isso daqui, ó. Ali eu já tenho um pouquinho de grama. Aqui é puro mato. Tem que passar um veneno ali pra ser mato. Olha que coisa linda, minha lavanda francesa. Aqui é o cantinho das abelhas. Olha aí. Linda, 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 linda nessa cor. Agora só pra atualizar, gente. Eu sei que vocês gostam. Vocês sempre dizem. Ai, Cláudia, eu gosto quando se mostra os bichinhos. Meu Deus, sujei até a casinha, olha só. Sujei a casinha, manchei ali porque cortei o dedo. E a vida. Aqui. Eu vim atualizar você com esses bebês, meu amor. Venha trazer os neném pra gente ver. Venha. Deixa eu ver se ela sai daqui. Eita, tá difícil sair com essas bolinhas. Com essas bolinhas, olha lá, ó. Ai, eu pego. Eu pego. Eu pego. Olha o sebrado. Meu Deus, quase caiu aqui pra fora. Deus me livre. Viu, a gente tenta pegar. Ai, meu pai amado. Não vou nem pôr perto da porta, mas peraí. Aqui. Ai, meu Deus. O peitinho. A mãe ama esse peitinho. Já tá de rabinho. Ponto, ponto. Oh, meu Deus do céu, como ela é cuidadosa. Ai, como ela é cuidadosa. E eu quase derrubei o bichinho aqui pra fora, né? Ai, ai, só vendo pra acreditar. Agora, deixa eu atualizar essa turminha aqui pra vocês, ó. É? Diga, vamos atualizar essa turminha? O que que aconteceu? Eu tive que trazer mais uma. Aquela lá, ó. Eu tive que trazer pra cá. Porque as angolistas estavam judiando dela no outro viveiro. Ela é irmã do Thiago e do Heitor, mas eu tive que trazer pra cá, junto com as outras. Ai, diga, o Wellington é tão bonito. Olha, ele já tá brabo. Ele já tá brabo comigo, ó. Nossa senhora, que coisa mais linda, mãe. Que babo. Eu ponho a mão lá. Ele tenta me avançar. Ó, daí tem aquelas duas branquinhas lá. E aqui, deixa eu mostrar. Vai. Ó, e aqui tem mais essa daqui. Então, eu deixei esse viveiro aqui, só pra esse brightzinhas pequenininhas. Que estão com ele, então, aqui. Aí, eu não tenho como trazer o Thiago e o Heitor, porque senão eles brigam também. Depois vai todo mundo lá pra fora, tá? Eu já vou falar sobre aquele que as pessoas me perguntaram no outro vídeo. Cláudia, por que que você não salta todas lá naquele pátio? Gente, eu não solto, porque agora, ó, quatro e meia da tarde, eu tô indo pra casa. Tô voltando pra minha casa, ó. E aí, se eu soltar, elas não entram dentro do viveiro. Eu não tenho como deixar fora, que daí vem raposa, vem gambá, vem tudo e pega elas ali. Então, por isso que eu ainda não solto. Deixa eu atualizar essas aqui, ó. As duas estão super bem. Aquele ali tá muito tortinho ainda. Eu acho que ele vai ficar totalmente tortinho, ó. E hoje eu achei ele bem... Hoje eu achei ele meio mauzinho. Mas ele comeu aqui, eu deixei uns verdinhos. Nossa, comeram tudo. Acho que até vou trazer mais um verdinho aqui no chão, ó. Que eles comeram tudo, ó. Ele fica mais assim. Eu não sei. Ele não tá muito bem, não. Achei que ele ia ficar um pouquinho melhor, porque ele tá comendo bastante. Mas talvez se recupere no tempinho dele também, né? Não sei. Bom, aqui do lado de fora, como eu falei pra vocês, né? Eu vou esperar, quando eu vier pra cá, que eu fique mais tempo. Ou que a gente venha pra dormir aqui no sítio. Eu solto todo mundo. Eles passam o dia inteiro soltos aqui, ó. São 600 metros quadrados. Ah, muito show, hein, gente? Muito show esse espaço aqui. Chiquinha, o que você tá fazendo aí? Ah, fazendo buraco na minha grama. Sai daí. Ó. Aí, quando chega finalzinho da tarde, que elas voltam sozinhas pra dormir lá dentro do viveiro. Aí eu fecho a porta e elas ficam lá. Mas não tem como eu soltar agora, porque daí eu vou ter que ficar correndo atrás de galinha. Já pensou uma delas não entrar, eu não posso ir embora. Porque se ficar aí pro lado de fora, enfim, aqui tudo é cercado, né? Graxainha, aqueles cachorros do mato não conseguem entrar. Mas raposa, gambá, qualquer outro predador, consegue subir aqui na tela e pega, né? Então, a casinha é toda fechada, tá? Então, é isso, pessoal. Só pra atualizar vocês hoje, ó. Obrigada pela companhia e até a próxima. Direto da fazendinha.